Música Dali masade ouke, mongote Mamaswole tiraka, anya ou maya Abodulay wolo demina alakira ouwele Mamba aminato demina nabinyuma gombo Mawoludu tigitwa gomana pro tali masabe siwa Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalim Sijidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi Wa salim tasliman kasir ila yawmiti Wa baad salamu alaikum ya jamaata al muslimina wal muslimati Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu Aslam evu ambi ala fo An ha Ambi ala barakatuh Alamiyin faray nyongonga swina An ha Nin kenin Kaina Namun Sikasou An ha ha Eu sou de Rahim Krabayka, nós sou do M'Hamad Al Muqtari. Eu sou de Ahsan e os seus filhos, e os seus filhos de Vera, eu sou de Kassabá e a minha vida. Eu sou de M'Hangéu, eu sou de M'Hangéu, e os uns sonhos de Minha Krabá. Eu sou de M'Hangéu. Eu sou de M'Hangéu. E aí Nós Para para o país guerra Porque ele também E aí E aí O que é isso? Eu sou a mãe que eu sou a Baraka Niongfo. Eu sou o imã e a Karamgobo Silatoya. Eu sou a mãe que eu sou a mãe. Eu sou a líder presente. Eu sei que não sei... Não sei... Porque não sei... Isso isso... O que você acha? Tem que ser abrindo Jesus... Isso significa que Jesus nos abbandos... O que você viu? não não ta coming ama se casa te amo o caso da sala a agitada que aquele ano ano de novo menina o dinheiro aberto e roba o trabalho de ser atalha o cofre a negra amor não não anjou mais um anilio amara que ou não não e abu bakuari Amém. Obrigado. Então, o senhor pode saber que tudo seja se distrae Que? Gostei, a minha mãe Não sou o que eu sei Ou o que eu sei Isso é melhor E como uma cidade do Ministério Isso é melhor Porque a minha mãe Não sou o que é melhor Nós estamos estou aqui Não posso falar Isso é melhor Isso é melhor Não que traste. Não discord você num tanto. Nanu! Isto não é herpes. Queаксимos! Então', agora até ganhar dinheiro ao Okar. Isso significa que os roubam tal. Vejapetra querendo viver. Você continua num irão ver se fazer? O que você quer dizer? Eu então sou eu, eu sou. Eu sou eu que, são o qual. Não! Não estou com muita força. Há você. Eu vou ficar com a luz! Não! Não estou com a luz! Não estou com a luz! Há você. Está difícil de se sentir? CêHE! Eu não acredito, você está em relação Onde é que você vai agir? Hum, onde é que você mora? Onde é que você vai reagir? Sim! Onde é que você vai agir? Você vai agir para mim? Sim! Onde é que você vai agir? Onde é que você vai agir? Eu t SWT do seu direito, Mbq Onde é que você vai agir? Web o seu direito, Mbq Eu estou aqui agora, Amém. Nós podemos ver. Sim. Nós podemos ver o que é esse amigo Nengeni Sanchama? Não. Nós podemos ver o que é o desejo. É! Nós podemos ver como o país. Nós podemos ver como o que é o que ela tem. Nenhum. Tudo bem. Você pode ver como você era agente. Obrigado. Você vai falar sobre o que é. Gente. Você não vai falar sobre? Alidaha kubaru, atekuila. Akorobo kuma jatewo. Aiii. Mugoto heredebisika pama. Chee, sigatala. Vanii. Aichiwa mie menga ukafo. Afo. Alaire. Aumumamutu. Oho. Alai umumino umamutu kuranito. Chee, alidaha kubaru. Ala sebatigi. Naam. Ako chevomi umununa. Naam. Ueleidu minta ali alai kwa dafar. Sigei. Sodakuma adullaha ali. Oho. Bandi. Waminuhumma nipadwa anahababu. Naam. Waminuhumma nipadwa anahababu. Sigei. Mampadja lutabuti. Ah, alidaha kubaru. Mbali. Ni ala kumakaye. Kakajondo umamutu. Chee, sigatala. Arei joni imi munda. Oho. Kukabara nyana. Oho. Ala yusuu. Chee, alidaha kubaru. Haidra. Ilahi. Me, ninyumangela teja mwana mingonono. Oho. Fonala ya akumbe. Ah. Mtaabichi le. Sigatala. Ilahi. Mbaga katj magana remi mwona fiyo. Oho. Ou je mwana kubakoma yla. Sigatala. Ah. Monsieur le ministre, Amifu. Wallahi. Ayo polimlen. Ntili. Oh. Heidra. Não! Não! Mas não sei se... Não! Eu posso fazer uma senha ministra? Não! Não! Ah! Eu vou ser um trabalho. Tia! Isso é um trabalho. Ah! Mas não é a senha. Ah! 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 Hino Nacional Obrigado. Não, não, quemaria. Bem. Bem, bem, não, não. Não! Estãos vocês. Não. Não! Não. Não. você quer dizer algo sobre o que faz. É isso aí, se entender o que é o Islamic não éva, você não precisa se significar aqui, e cor человека não está碧 satu. Mas eles dizem que o que o que o Islamic não é que o yruma disseram. Como a gente das no Bartas Transiair, Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. 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 Não.